No horizonte uma esperança, vamos voltar a crescer. No nosso querido Rio Grande, um novo tempo vai nascer. IEDA tem competência, tem que ir pra experiência. Juntas forças chama a gente, para o Rio Grande pra frente. Eu quero te ver levantar essa bandeira. A gente pode, a gente quer vai dar IEDA. IEDA será a governadora de todos. Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo. Eu quero te ver levantar essa bandeira. A gente pode, a gente quer vai dar IEDA. IEDA será a governadora de todos. Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo. No horizonte uma esperança, vamos voltar a crescer. No nosso querido Rio Grande, um novo tempo vai nascer. IEDA tem competência, tem que ir pra experiência. Juntas forças chama a gente, para o Rio Grande pra frente. IEDA vai fazer o Rio Grande. IEDA será a governadora de todos. Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo. Eu quero te ver levantar essa bandeira. A gente pode, a gente quer vai dar IEDA. IEDA será a governadora de todos. Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo. IEDA será a governadora de todos. IEDA será a governadora de todos.